Em Minhas Asas Eu Quero Ser O Teu Gulpido Da Paixão Eu Quero Ser A Dona Do Teu Coração Eu Quero Ser Tua Oh, Oh, oh Eu Quero Ser Tua Oh, oh, oh Eu Quero Ser Tua Como O Sol Do Seu Brilhar Eu Quero Ser Tua Como Um Rio É Do Seu Mar Eu quero ser tua, oh 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 Eu quero ser tua, oh 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 Eu quero ser tua como o mel do teu beijar Eu quero ser tua, eu nasci para te amar Lá, 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 lá Eu quero ser a luz, que guia o teu caminho Quero levar-te ao doce mundo do carinho Quero banhar-me no teu corpo de prazer E saciar a minha sede de te ter Eu quero ser tua, oh 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 Eu quero ser tua, oh 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 Eu quero ser tua como o sol do seu brilhar Eu quero ser tua como o rio é do seu amar Eu quero ser tua, oh 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 Eu quero ser tua, oh 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 Eu quero ser tua como o mel do teu beijar Eu quero ser tua, eu nasci para te amar